Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gêndra aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje pessoal, estamos aqui no Project Slayers, porque hoje ele vai tá falando sobre a nova Sneak, que pode ter revelado pra gente a presença da Demoart do Akaza no Update 1, e também pessoal, bora aproveitar pra ver com vocês que os ataques da Respiração da Besta que já foram revelados, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, como vocês sabem, a cada dia que passa, o Project Slayers fica mais perto de tá atualizando para o Update 1. Muita coisa vai tá vindo naquele Update, só que uma das coisas que o pessoal mais se perguntava que se de fato ia vir é a Demoart do Akaza. Pra quem não tá entendendo, bora tá resumindo aqui isso aqui primeiro. Mas lembra pessoal, óbvio, antes de começar aqui a resumir essas coisas, lembra, obviamente, peço primeiramente que você comente algum vídeo que você queira ver dentro do game, eu tô gravando vários vídeos, então se você tiver uma sugestão, pode comentar aí. Pra você que for novo, primeiramente seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho, pessoal, dá like, compartilha pra geral e comenta, faça sempre essas coisas que ajudam pra caramba o canal, e o comentário ajuda muito, tá? Pode parecer que não, mas realmente ajuda muito. Ah, Gêndra, não sei eu comentar, comenta alguma hashtag, hashtag de G, hashtag de Calvo, algo do tipo de ajuda pra caramba. Mas isso, tamo junto, agora bora pro foco principal do vídeo e explicar a situação atual e falar um pouco dessas sneak peeks, bora lá. Bom pessoal, primeiramente, bora tá explicando o que vai ser o update 1 pra quem tá por fora das novidades. Só lembrando, pra quem quiser saber um pouco mais desse update, lembra que eu fiz um vídeo pra cada uma das novidades, cara. Então, lembra de dar uma checada lá que eu tentei detalhar o máximo possível nele, então se faltar algo aqui, tá lá, ok? Mas resumindo, pessoal, esse novo update, ele vai focar bastante no arco do trem infinito, Então, coisas e personagens que estiveram lá podem ter muita presença nesse update, com suas habilidades, seus itens e assim por diante. Muitos já foram confirmados, como é o caso da respiração da besta, já que como a gente sabe, o Nusuke faz parte daquele arco e é uma coisa importante do arco em si. O Rengoku também vai tá recebendo sua respiração das chamas, por consequência sua lâmina e possivelmente outros itens, Então, ele vai tá recebendo sua katana também nesse update. O Emo tá praticamente confirmado já, que vai ter sua demo art aqui também no game. O Emo, que pra quem não lembra, é um dos personagens também principais do arco do trem infinito, cara. É um personagem importantíssimo, um Oni muito importante lá. E o Akaza era o que o pessoal mais queria ver, só que, cara, não saía novidade alguma sobre o Akaza. Não saía sneak peek, confirmação, nada do tipo saía sobre ele em si. Só que agora, finalmente, eles lançaram uma sneak peek que, mano, é quase certeza que é do Akaza. Mas eu vou falar pra vocês, eu boto 90% de chance de ser realmente do Akaza, tá? Só lembrando, não foi 100% confirmado. Mas eles já lançaram, então bora tá falando sobre isso. Depois disso, a gente já vai logo aproveitar e falar um pouco sobre os ataques da respiração da besta, Que, obviamente, o pessoal tem apenas os nomes. Então, quando sair o chocês, a gente mostra eles aqui no canal, futuramente, no react. Mas, por enquanto, já é bom a gente ler já pra ter uma noção do que seriam esses ataques, ok? Mas, bom, primeiramente, bora tá mostrando na tela pra vocês aí a demo art do Akaza. No caso, mostrando a sneak peek que pode ser sim da demo art do Akaza. Vendo ela, pessoal, a gente pode ver que tem meio que uma animação, como se fosse, no caso, um combo em si, né? De agarrão ou algo do tipo. Bem parecido com, como é no caso da respiração das chamas, né? Pra quem sabe, anteriormente, a gente teve outra sneak peek parecida com essa. Onde mostrava, no caso, um personagem ficando uma katana, né? E puxando pra cima, se não me engano era um negócio assim. E que, obviamente, depois de um tempo, a gente acabou descobrindo que, no caso, era a animação do último golpe da respiração das chamas, né? E pode ser, pessoal, que isso acabe também sendo, no caso, um ataque da demo art em si do Akaza. Como a gente já tem, no caso, todos os golpes da do Rengoku. E todos, obviamente, os Slayers usam katanas na hora dos seus ataques, incluindo o Inosuke, tá? Teve gente que até comentou se poderia ser do Inosuke. Eu acho que não, tá? Porque eu acho que tudo vai focar, realmente, nas habilidades em si da Nichirin dele lá. E, no caso do Emo, rapaziada, o Emo, ele não usa tantos golpes, né? Então, acaba que, também, eu descarto um pouco da demo art do Emo e foco mais no Akaza. Que é mais aquele, no caso, o estilo de luta dele em si, né? Ele luta mais corpo a corpo e tá usando o seu Karate, entre aspas, né? Se não me engano, não é totalmente o Karate, né, em si, aquilo lá. Mas, no caso, ele usa mais o estilo de luta e seria plausível, de certa forma, ser o último ataque dele. Assim, no caso, combinaria até bastante com a respiração das chamas, né, cara? Teria essas coisas novas em ambas pra serem as melhores do update, as mais hypadas em si, tá? Mas, comenta aí, pessoal, vocês curtiram esse último golpe? Eu gostei, sinceramente, achei bem bonito a animação. Mas, tem que ver como é que vai ser quando for finalizado, né? Porque, pode ter efeito, uma coisa ou outra, pode acabar mudando, sim, por consequência. Pra ficar melhor, pode acabar tendo algumas mudanças. Mas, obviamente, quando isso acontecer, eu trago pra vocês aqui no canal. Continuando, pessoal, agora, bora tá falando sobre os golpes do Inosuke, que já foram confirmados pra gente. Vou tentar falar aqui tudo em inglês, tá? Mas, depois, a gente vai tá traduzindo cada um deles. Pra, meio que, né, dar aquela perspectiva, tipo, o que seria, no caso, aqui, esses golpes? O que que cada um faria em si, ok? Bom, já tá mostrando aí na tela pra vocês esses golpes. E, bora lá, o primeiro que é o piso e o furo, no caso, né? Se a gente parar pra pensar, pessoal, possivelmente vai ser algo semelhante a um dos ataques lá da Shinobu. Que, se a gente pega e dá um avanço pra frente, né? Acho que muitos já sabem como que é, né? No caso, você vai pegar. Ele vai atacar direto com as duas lâminas, né? E eu vou até lembrar, pessoal, na verdade, de colocar aí na tela pra vocês a sneak peek que eu tenho quase certeza que é esse golpe, tá? Então, tá aí na tela pra vocês. Outra questão, pessoal, que é o corte louco. Possivelmente vai ser aquele golpe lá onde o Inosuke pega e ele pula no ar, dando meio que um giro, dando corte, né? Com a sua lâmina. Possivelmente vai ser algo assim. Eu também vou lembrar de deixar na tela pra vocês, tá? Se possível. O terceiro, pessoal, que é o bend slash. No caso, a barra dobrada. Pra quem não sabe, pessoal, o Inosuke, pelo fato dele ser bem flexível, tá? Eu até dei uma procurada sobre esse ataque lá no mangá pra saber. Eu dei uma procurada sobre vários ataques dele pra saber se tinha algo semelhante. E de acordo com, obviamente, o pessoal lá no anime, o Inosuke é uma pessoa bem flexível de fato, né? No mangá também. E uma das coisas que ele acaba fazendo é podendo esticar o seu braço pra poder meio que aumentar o alcance do seu golpe em si, né? E pode ser que isso seja algo relacionado a isso. Então, possivelmente vai ser um golpe um pouquinho maior. No caso, um corte um pouquinho maior. Com o alcance maior dele lá onde ele vai poder esticar o braço dele, eu acho, um pouquinho ou algo do tipo, né? Pode ser algo assim, tá? No caso, pessoal, agora o quarto golpe, que é o golpe de arremesso. No caso, Trongen Strike, eu acho que é assim que se pronuncia. Perdão se eu fiz a pronúncia errada. Esse golpe, pessoal, possivelmente vai ser aquele golpe de ele vai pegar as duas lâminas dele. Meio que cruzar elas, né? E dar um golpe no chão, possivelmente explodindo. No caso, dando aquele golpe ao E, né? No caso, em volta, né, cara? Pode ser algo assim. Muita gente vai falar, ah, mas pode ser um agarrão já que tem arremesso e tal. Cara, eu acho que não. Sinceramente, bora ver, né, rapaziada? Mas eu acho que não vai ter agarrões em si e tal. Acho que vai ser mais... No caso, acho que talvez a tradução tenha havido errado. Mas eu acho que vai ser mais isso aí mesmo. Até se você dar uma procurada sobre esse golpe na internet, assim. Eu tentei. A real é essa, pessoal. Eu tentei. Como eu não sabia em si alguma coisa, eu dei uma procurada geral pra ver alguns golpes que poderiam acabar aparecendo em si no jogo em si. E um deles era esse aí que eu acabei de falar, tá? Como os anteriores também. Ok? Então, continuando o quinto golpe, que é o Devouring Slash. Eu achei assim que se pronuncia. Perdão se eu fiz a pronúncia errada. Isso pode ser, pessoal, possivelmente também a mesma coisa que aconteceu lá no terceiro golpe, lá da barra dobrada, o Benig Slash. E no caso, no caso agora do Devouring, a gente pode acabar esperando, pessoal, que seja algo como um giro. Como a gente sabe, o Inosuke, até nos outros jogos de Demon Slayer, ele tem ataques onde ele gira, né? É meio que parecendo uma roda, né? Mais ou menos isso aí mesmo, né? Eu acho que eu vou lembrar, deixar na tela se possível pra vocês. E pode ser que venha ataque assim também, tá? E eu acho que vai ser esse, tá? Só que com alcance um pouquinho maior, realmente, tá? E aquela parada, possivelmente vai ser com barba e tal. Pode parecer com isso aqui, ó, pessoal, no caso. Só que um pouquinho mais, tá ligado? Mais deitado e tal em si. Pode ser mais ou menos isso aqui do ataque da garra, tá? Eu acho que vai ser mais ou menos esse o quinto golpe. E o último, que é o Corrida Devoradora. Pessoal, possivelmente vai ser a mesma coisa. Ou pode ser algo parecido. Só que a parada é que você vai, né? Correr em si, né, cara? Você pode acabar girando realmente assim. Só que você vai mais rápido em si, pra frente, no caso, né? Então, pode também ser bem combável, né, rapaziada? É aquela parada. Eu acho que essa inspiração, pessoal, possivelmente vai ser uma inspiração muito boa pra farm, tá? Eu não sei se ela vai ser tão boa pra PvP. Eu chuto que não, tá? Eu chuto que ela realmente vai ser uma inspiração muito para quem for fazer PvE. Pra quem for farmar em si. Eu realmente acho que vai ser isso. E não me impressionaria se os golpes fossem esses aqui, exatamente, tá? Novamente, eu peguei e dei uma pesquisada. Então, pode ser que eu esteja errado. Mas depois a gente confirma isso quando chegar o showcase dela. Que não pode, talvez nem esteja tão longe, cara. Possivelmente já pode sair nessa próxima semana, quem sabe, né? Mas aí, se vocês curtiram, pessoal, essas novidades. Eu tô bem animado. Sinceramente, eu tô bem feliz que lançou alguma coisa relacionada, possivelmente, ao Akaza, tá? Eu espero que logo ele chegue no game. Cara, eu tô muito ansioso mesmo pra ver o Akaza no jogo. Se vocês não tem noção, é de longe. Uma das minhas demo-artes ou a demo-artes favorita que tem lá em Demon Slay é a dele. Então, eu acho que pra maioria das rapaziadas tão muito deve estar animado. Então, comenta aí. O que você quer ver no Project Slay? Comenta aí. Eu vou lembrar de dar coraçãozinho nesses comentários. Responder e assim por diante. Mas foi esse o vídeo, pessoal. Tentei trazer pra vocês o máximo de informação e tentar acrescentar informações pra vocês nesse vídeo. Espero que realmente tenham curtido. Eu vejo vocês. Até o próximo vídeo de Project Slayers aqui no canal. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Fui! Well, I was shopping for a new car. Which one's me? A cool convertible or an SUV? Too bad I didn't know my credit was whack. Cause now I'm driving off the lot in a huge subcompact. F-R-E-E. That spells free. CreditReport.com, baby. Saw their ads on my TV. Thought about going but was too lazy. Now instead of looking flying around.